Quero dar as boas-vindas a todos vocês aqui presentes. Batatinha frita, um, dois, três. Mas isso não é brincadeira de criança? Ai, você não quer ficar com a gente? Posso mesmo ficar com vocês? Talvez seja uma boa forma um grupo pra estar preparado pra tudo. Tô ferrado. O senhor está vivo. Você achou que eu ia morrer assim tão fácil? Sou de Hun Song, rapaz. Eu cabo de guerra? Não é tanto a força que conta. Agora! Você me promete uma coisa? Que se um de nós conseguir chegar ao fim da competição vivo, a gente cuida da família do que morrer. Por que, irmão? Agora que eu tô com você, tô mais confiante. Vamos poder sair daqui juntos. E o plano como é? Vamos ficar juntos até o fim. Vocês não podem aceitar isso. A gente não devia estar se matando assim. Valeu... por ter jogado comigo. Tchau, tchau. Tchau.